Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Só em Deus você pode interferir nas circunstâncias da vida. Só nele. Só nele você pode interferir quando você, por escala de valor, por foco, por saber lidar com a diversidade, e a si mesmo tem lá uma tristeza persistente para mudar isso, meu querido. Alegrai-vos no Senhor. O foco é Jesus na nossa vida. Interfere em qualquer circunstância da vida. Vou te dar um motivo para você se alegrar. Pelo dia de hoje. O dia de hoje. Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ei, você pode se alegrar pelo dia de hoje aí? Pode, meu filho. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não cochilará. Não cochilará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. 24 horas do dia. Tem proteção de Deus. Irmão, escute o que eu vou te falar. Se Deus pegasse qualquer um de vocês aqui. E botasse aqui no telão. 24 horas da minha e da sua vida. Coisa que ninguém vê. Você ia ver demônio jogando dardos inflamados. Seta. E você ia ver os andos de Deus. Esse aqui não. Esse aqui tem proteção. Esse aqui eu cuido. Esse aqui eu guardo. Esse laço não vai chegar. Esse ataque não vai chegar. Oh meu irmão. 24 horas por dia. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemos-nos e alegremos-nos nele.